Oi gente, hoje a gente vai jogar Baby Yellow Baby Deixa eu tocar aí Aplaudindo Eu nunca joguei essa merda Oh, oh, vai, vai Baby Yellow Tipo Tipo a foto é Desse jeito aqui Desse jeito Um bebê Deixa eu voltar Um bebê Com o Um olho Maior que 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 a Que uma bola De basquete Aí Uma Uma cara que Que vai Puxar seu pé a noite Então bora começar Eu acredito que eu vi isso Não acredito Seu fim Bebê Que merda Que merda Agora é seu fim Vai 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 ficar aí Vai se lascar Vai ficar no forno Vai se lascar aqui Vai Vai ficar aí Ó Você não é o reijinho Então vai se lascar Ou até Até deu um punzão Seu nome é punzão Pum de fogo Aqui De novo Se lascar Só pra falar Que eu acho Que lascar Não é palavrão Bora colocar de novo Já ficou bugado Merece Só pra falar Lascar Não é palavrão Então bora Ver aqui O que eu vou fazer É Pisar em você Dez vezes Tem uma nova Atualização Também Tá Pronto Isso é Dez Estou nesse elevador Entra 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 Logo Logo Deixa Vamos Traz Dá pra assistir TV Eu não sei Assim Vem Vou ficar bem Feito Agora Bora A gente não vai Fazer grafinha Bora Alimentar Beber E no final Do vídeo Que eu vou Mostrar Os dois Capiros Eu vou Mostrar Cagou na calça Quando Quando eu Bebia O Leite Eu Não sei Quando Bebê Eu Acho Que Eu Mudei De Casa Aqui Mudei De Casa E Quando Eu Era Bem Estranho Acabou Esse vídeo Não vai Ter mais Vídeo Não Tchau O O Bebê Desapareceu E Alvo Falou Meu nome Que merda Que A Jogo do capeta Jogo Jogo feito Pra capirão Não Desculpa Porque É Porque Eu fiquei bravo Só fiquei Irritado Não Porque Porque O É Pra Libertar Alma de um gato E um bebê Que teletransporta Acha Que É O Goku Ô Você Não Tem Istinho Superior Pra Você O Istinho Superior Vai Ser Cocô Amarelo Seu Cocô Amarelo Cocô Amarelo Toma Meu bebê Pra Cama Agora Você Vai Cair A Escada Toma Não 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 Você Vai Cair Em Cheio Não Você Vai Não Chora 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 Você Acha Que É O Goku Não Agora Você Vai Cair Agora Vai Cair Toma Toma Deixa Eu Até Te Ajudar Aqui E Mais Toma Agora Agora Bora Ir Pra Cama Nunca Joguei Esse Jogo Pra Cama Príncipe Príncipe O gato Não Tá Gato horror Não 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 Que 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 Isso Um gato Aí Não Espera De um gato Igual o do livro Muito idêntico Muito idêntico Parece muito Bora ver Cruzando Cruzando O mar Em terras Distantes Com Estrelas Sobrias No alto Príncipe Dormiu Bem Até Um gato Acorda Ele Sobresalto Encontrei Um gato No jardim Disse O gato Ai Não dá pra ler Tá Eu não vou conseguir Veja Veja Tá O que que ele vai fazer Pode passar Quebrou Príncipe Esse príncipe Bebê amarelo Eu acho que Que ele Ficou careca Acho que Acho que O O capirotama Treinou ele Acho que Que o Que entrou o capiroto Nele Quando ele tinha cabelo Não Ele treinou de capirotama Pra ficar mais forte Não com o capirotama Porque Tipo Isso aí tá muito bem É o capirotama Tipo Esse aí Tama daqui Vou colocar Na cor vermelha Porque Do capirotama Eu não quero Não quero Eu quero Um lápis Tipo Saitama Do mal Treinou ele Treino em final O satanás Meu Deus do céu E agora Dormiu Gente 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 Eu correr? Então tá Não Eu não vou correr Então vou fechar E dormir Posso dormir não? Ah tá Sai E fecha O que Calma Que tá falando E a boca E a boca Eu vou colocar O gato Ele Só porque eu falei Gato Tem dois gatos De um cachorro E outro Esse outro Parece que Que querem Então fecho a porta E pronto Eu não sei Por que O pai Pegou o machado E Essa luz Vai me atrapalhar A jogar O que? Calma O bebê Bicho Chora igual Igual Um 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 Cara Eu sei Nascido Fez Eu acordar Do sofá Só para Ah 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 O senhor já coloquei Esse Fisata Vai Vai dormir Você Você não vai Ah Ah Cã Que Ah 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 Outra alma Bebê vagabundo Desculpa, pô Tanta raiva que eu estou Não tem um do bebê, não? Oh, peça de xadrez Ah Vou colocar com você Ah Depois eu coloco com você Tá Abri a porta porque esse bebê Quer que eu não durma Quer que eu fico acordada A noite toda O que? A pet é o maior pet center do Brasil Ah Do de dois A criança rindo Olhe, olhe Não é engraçada, babá Eu te disse para não fazer isso Vai ficar rindo Ha, 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 ha Gostei, gostei Deu o bebê Tá E o gatinho Espera Tirou uma outra foto Aqui Agora pega a sua Pronto Volta aqui Fontei não Não Tá Isso Achei o bebê Troquei a fralda Vai acabar esse vídeo Tchau Que merda do capiroto Essa fralda ficou andando Fralda Fralda safada Meu filho Agora não posso mais pegar E colocar ele fora Cadê, cadê Ô me dá Eu que sou Cozinheiro Eu vou ficar aí Bicho vagabundo Onde é essa fralda? Vou fazer igual o bebê Vai ficar mais longe Vai ficar muito mais Tô ficando irritado Aí, agora Agora você vai Vai ter olho na bunda Falei A sua fralda tem olho Desculpa Porque eu tô ficando muito Com raiva Fico com raiva Que eu até falo Pode chorar Ou eu te jogo aqui E você chora Eu choro Eu posso participar Com o sorrisão Bote go Bote go Vou te matar, bebê. Tá, deixa eu ler o coelho. Até ele vai pular. E o príncipe é um completo vagabundo? Coelho. Tá, já dormiu. Se ele me atrapalhou, fica com raiva. Muito obrigado! Esse coelho, eu amo ele. O que eu faço com a caixa? Coloca aqui no forno? Fica aqui. Oi, eu quero comer! Eu sempre te pego. A PET é o maior PET Center do Brasil. Cala a boca! Aí. A babá. Boa noite, bons sonhos. Eu lhe mostrarei meus sonhos. A sua morte. E esse que é meu sonho. Eu tô ficando com raiva, de verdade, gente. Eu tô falando isso de raiva. Eu tô com esse bebê. Depois eu vou no cabineiro. Que tem. E tem. E aí. Aí, eu fico mais. Esse bebê já dá uma raiva. Legal. Cadê a coisa que eu peguei? Ô, bebê. Ô, bebê. Se você tem jogado a coisa que eu recebi no lixo, eu vou te matar. Ah, agora o quê? Pão? Não é quente, quente, seu burro. Não é quente, quente, seu burro. Não é quente. Ah, já. Já tá lavado. Não é coisa que... Ah, seu burro. Tá, pega uma outra fatia e dá da bosta desse bebê. E eu que não vou dar. Eu que vou... Ah. Já. Já coloquei. É pra eu colocar lá na minha esteira? Não tem misteira. O que é isso? Ovos. Espera. Bebê. Uma coisa pra você. Quando eu abrir essa porta, eu vou dar salvado. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu não consigo perder esse misto. É pra eu fazer, né? Tá, agora eu pego. Coloco. Tampou. Coloco. Vai tá. Como eu faço? Cadê esse bebê? Eu vou matar esse bicho. Meita. Eu que vou jogar ovo. Cadê? Ovo em você. Cadê você, bebê? Bebê. Onde que eu quero ovo? Uma coisa. Não. Por que você fez isso? Agora é pra eu comer pão puro. Ah, merda. Explore. Ah, é. O melhor jogo do mundo. Melhor jogo que já existiu, que já existiu na Terra. Encontro um pior que esse. Aonde que eu vou? Ah, tá muito legal o jogo. Se tem essa parte, eu jogo ela mil vezes. Onde que eu vou? Aqui. Bebê. Cadê o bebê? Oh, não é possível. Bebê, cadê tu? Oh, bebê. Tá bravo. Tá. Porra! Desculpa, gente. Desculpa do parâmetro que eu falei. Desculpa. Ai. Susto que eu tô vendo. O desse bebê. Que medo. Esse? Cadê o bebê? É o bebê. Eu não vejo. Cadê o bebê? É, eu não vejo. Só. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Libertar, não comentar. Hum, hum. Gente, muito, muito desculpa do parâmetro que eu falei. Cadê a alma que eu vi? Ah. Muito desculpa do parâmetro que eu falei. Porque me deu um susto tanto que eu até falei um palavrão pesado. Me desculpa, por favor. Eu não sou de falar palavrão. Só que eu não tô com raiva. Falo palavrão quando eu tô com raiva. Ou quando eu tomo um susto bem grande. O bicho quebrou. Ah, é. Eu sou quem? O que eu sou? Foi? É, bebê. Você tá fofinho. Ah, tá muito fofinho. Ah, tá. É pra eu colocar o cordeirinho. Eu sou o cordeirinho. E Jesus é meu pastor. Sim, sou o Senhor bendito. Cristo me salvou. Mentira da barata. Ela tem o vencedor. Me colgou todos aqui. E agora... E agora... Ah, é o... É a pelúcia. Ah, tá. Eu sou burro. Aqui. Vai, continua. Vai. Tá. Não quer saber? Não quer saber? Vai tentar matar. O... A... A moça... O seu rei. Parabéns. Deixa eu ver a história primeiro. Antes que você... Tô... Tô meio susto. Que mais? Ô... Obrigado, cara! Obrigado! Boa noite. Coelho branco? É só isso? Coelho branco? Se o jogo ama... Eu sou o cordeirinho. Se o jogo ama... Eu sou o cordeirinho. Se o jogo ama... Vai embora. Agora é o capítulo 2. Tem como ser... Coelhinho. O cordeirinho. Jesus é meu amor. Coelhinho! Coelhinho! Vai 19. Vai abrir essa... Porta! Não, não. Se que eu parei um pouco... Abre essa porta. Eu não sei como que dá edição. Acho que... Ah, eu queria dar edição. Porque o meu canal tem mais de 8 mil inscritos. Você tá vendo que... Antigamente ele fazia com o filme. Então... Não. Pois pode ser... Esse jogo é horroroso! Uma coisa de Pikmin. Que Pik... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora! Que Pik... Não é do Minecraft. Um pouco assim... 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 É isso daqui! Eu sou horroroso de desenho. E... Cadê a descrição? Rápido! Para a saída! A coelhinha... Pulou! Tá? Príncipe... E... E o espirro. Sou eu. Estou se espirando. Aqui! Que céu! O príncipe espirando! Aqui! 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 esse bebê é esse é, gente vou tá bem longo esse vídeo se ele ter tipo dois likes, eu vou dar like no meu próprio vídeo aí eu vou tratar a parte 2 porque dois likes é muito pouco queria tanto que alguém gostar do meu vídeo todo mundo odeia o meu vídeo eu acho, por quê? porque passou um mês e um vídeo, eu acho que tem pouco lá eu não sei acho que algumas pessoas gostam do meu vídeo não, eu não sei então eu vou não, eu não vou fazer a parte 2 então bora fazer aqui, jogar eu não vou eu não vou eu não vou pode explorar essa casa, por favor ah, tem uma parte parece parece que tem uma parte King, você é o rei você não é o rei você é o príncipe você é o burro burrão sai tô capiando para e uma outra pacha de pedro ai, eu até eu acho que é só aberto, a música oh, oh, oh tô, tô, tô eu tô rindo aqui, oh K K B B B Burro 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 Bebê burro que eu mandou oh eu eu sou meio burro eu fico eu fico eu quero um lugar mais alto que eu ai, eu tô nem ali eu acho porque eu sou o hardcore ameaça a música lê, 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 lê lê, lê, lê não eu eu canto muito mal ai o chão de mim não, do rei não pega nenhum ah claro eu sou burro eu nunca vi ela vai ficar chorando fala merda pode falar merda se eu só falar merda porque eu só chorando isso é falar merda eu não sei porque eu peguei a chave para eu sair do lugar que eu sei atáqui atáqui o código eu não sei qual que é o código 17 tem mais aqui eu vou colocar fuzil tá e hoje eu vou fazer amanhã vou fazer um outro vídeo que esse vídeo vai ser vai ser tipo jogando um jogo que eu já joguei muito e não agora 43 e 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 tchau chave rosa eu acho que eu já vi nisso aqui uma coisa rosa é a chave do amor aí ó isso era pra colocar lá na sua boca a chave do amor aí você vira amoroso vira um bebê normal sem chorar e vou ter pesadelo na noite pesadelo nessa noite pesadelo nessa noite E a escra... E a escrava-se, madass. Tá aqui. Sou bom. Por que tu te jovem aí? O que é que eu vou subir aqui? Não, não quero Aê Estava com saudade de mim Não Pô, por que você não dorme? É bem mais fácil Pô, por que você não dorme? Não, toca desse outro E o ar E aqui Eu não posso ir para o... E eu tô Eu não posso ir para o que você não dorme? Eu não posso ir para o que você não dorme? Eu não posso ir para o que você não dorme? Eu não posso ir para o que você não dorme? Eu não posso ir para o que você não dorme? Eu não posso ir para o que você não dorme? Eu não posso ir para o que você não dorme? Pobre morte, por que você não dorme? Eu não posso ir para o que você não dorme? Vamos lá.